Bom galerinha, chegamos eu aqui com a caixa monstra pai E olha só quem é que tá junto comigo aqui filmando Alô Regialdo! Mano, tem coisa... Mano, 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 tá lindo isso Regialdo, pega a visão aqui ó Hoje nós vamos abrir a caixa monstra do canal pai Que demais! E hoje mano, pensa numa caixa que tem mais de 50kg de videogame pai Olha isso, olha isso Olha só mano, Regialdo, olha a puta Mano, eita pé, Regialdo é o seguinte, tem muita coisa Mostra aqui por cima pra galera ver Regialdo ó Pega a visão gente Não, vem bem por cima Essa hora aqui entra o comercial hein Pessoal fica doido ó Tem muita coisa de videogame aqui ó A gente vai fazer um review de cada item que tá aqui ao longo do tempo no canal Por isso não perde essa oportunidade, já se inscreve, deixa o seu like Se possível, ó, já compartilha pai Regialdo, eu vou tirando, vou colocando em cima da mesa, você vai mostrando pra galera, fechou? Fechou Vou tentar colocar, vai lá pro canto lá Regialdo, pega a bicha mano Aqui a mesa vai tombar Ó, ó o que chegou aqui ó Eu queria fazer um agradecimento É... Pro Jota, que foi ele que me presenteou Jota, obrigado Deus abençoe aí E cara, ele enviou essa caixa aqui pela caixa postal O colecionador Se você tá aí e quer mandar algum presente aí ó Não perde a sua oportunidade aí Manda pra nós aí Que a gente vai fazer um unboxing dessa alegria aqui ó Regialdo, olha só que bagulho louco Pega a visão ó Esse... Esse é de Nintendinho mano É louco véi mano Coisa linda E esse aqui Regialdo, olha só Esse aqui... Não, esse você vai mostrar por último pai, não quero nem saber ó Pega aqui Regialdo, o que que tem aqui ó Controle de Nintendo Wii Abre aqui ó Vem, 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 vem Ó, controle de Nintendo Wii rosa Controle de menina É caramba Da hora, show de bola Que demais Mano Vamos, vamos, vamos Vamos abrir já Mostra aqui, mostra aqui ó Tem videogamezinho de origem duvidosa Ó, dois Três Colecionador Tem uns repetidos aí O que que você vai fazer? A gente vai vender alguns deles né O Jota mesmo Ele já me mandou pra isso mesmo Ele falou de colecionador Faz algum dinheiro E alguns consoles que você não tem Né Eu vou adquirir, claro Vou colocar na minha coleção Tem muita coisa aqui que eu não sei o que que é E olha só que videogame que é esse mano Eu nem sei Esse aqui é um GDP? É isso mesmo? Olha Nossa, velho Coisa linda Alguns consoles estão funcionando Maior É maior que eu Maior que eu Salve pro Leandro Oliveira Aí, tamo junto, cara Alguns consoles estão funcionando Alguns Funciona, mas tem que arrumar E outros funcionam perfeitamente, tá Tudo isso aqui ainda vai pra teste Olha só, Regialdo Ele mandou aqui um RK 2020 Né Mandou aqui Você é maluco, mano Emoções fortes aqui, ó Ele mandou aqui até um cone aqui, ó O que que tem isso aqui, ó Ó Vamos abrir aqui Vamos abrir Nossa, velho Tem um pôster aqui, ó Da Terra Plana Põe Terra Plana no comentário aí, pai Você é maluco Põe pro lado aí, ó Regialdo Olha o que que nós achamos aqui, Regialdo Ó Coisa linda Controle de Não, esse é de Nintendo Wii É de Super Nintendo Pra Nintendo Wii, mano Sem fio E olha só o que que tem aqui dentro dessa caixa, Regialdo Meu Deus do céu, mano Não vai dar pra abrir, mano Vamos abrir Olha, olha que coisa linda, Regialdo Olha que videogame louco, Regialdo Mano Esse aqui é pra botar no bolsinho da caixa Mano Olha Alô, Regialdo Uou Mano, olha a água Ó Controle de Super Nintendo Filma aqui, Regialdo Mano, olha a finurinha disso Ó Cê tá, mano É menor do que um cartão É do tamanho de um cartão, mano Controle de Super Nintendo USB Aí a gente tem mais o que aqui, ó Nós tem aqui, Regialdo Tem até uns negócios meio soltos Mostra aqui dentro da caixa Aqui, ó Ó Aqui vem um controle de carrinho remoto Aqui dos heróis aqui Parecia que era Homem-Aranha É Homem-Aranha, esse aqui Aí tem aqui, ó Controle USB Não, controle Wires De GameCube Uh, rapaz Aqui é o Brasil que eu quero Aí, ó Tem um outro console aqui, ó É o Pocket Go Esse console aqui também De origem duvidosa Vamos tirar aqui rapidinho, né Ó E tá aí aqui bonitinho, né Como eu já disse pra vocês aqui Eu ainda vou testar tudo isso aqui ainda E ainda nem chegou no meio da caixa Chegou nem no meio da caixa Outro Pocket Go Mas o que que tá acontecendo aqui, Regialdo? Os borrachos se inscrevam no nosso canal Não dá nada Jota, brigadão aí, meu querido Deus abençoe, mano Achamos aqui um videogame Videogame mesmo, esse é o nome E nessa Oh, não, hein Tem dois no comentário, pai Põe dois no comentário, mano Aí vai ter uns caras que tem problema Vai escrever dois no comentário Né, não dá nada Ó, vamos ver o que mais aqui, ó Regialdo Controle G Que que é isso aqui? Controle G Ah, olha só É o controle de GameCube Pra... Controle no formato de Wii Pra GameCube, mano E tem dois, ó Olha que bagulho louco, mano Caramba, mano Isso é melhor com a Virgem Isso é maluco, mano Ó, já deixa o like no meu rabo aí, pai Arregaça no like Isso é maluco O que mais que tem aqui? Regialdo, a mesa tá ficando pequena Ó, olha que negócio da hora Esse aqui é o Wireless É pra você conectar controle USB, mano Pega qualquer controle Põe em qualquer console aí E vai ser feliz, mano Regialdo, olha que controle lindo Vou até tirar do plastiquinho Show de bola Show de bola, ó Controle USB de Nintendo 64, mano Branquinho esse aqui, mano Show de bola Aqui, ó Controle de Super Nintendo USB Mais um aqui na emoção O que mais? Ó, Regialdo Controle de GameCube USB Mano Cê é doido, véi Vem comigo, pequeno gafanhoto Vem comigo Vamos lá O que que tem mais aqui, Regialdo? Abriu outra caixa Olha só Esse aqui é de Famicom, pai, ó Mano, põe, mano Põe cartuchinho do cacetinho aqui, ó Cê é maluco? Um cartuchinho do cacetinho vermelho aí, ó Olha só, pai Põe, 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 põe Tem mais, tem mais, tem mais Confia, pai Põe, confia, pai, no comentário E a galera já tá doida Pra dar um mergulho aqui dentro da caixa Olha, olha, olha Vamos colocar a caixa no show A mesa já tá cheia Senão vai cair, ó Regialdo, olha o que que nós tem aqui, ó Ele mandou aqui, ó Mais três Isso aqui é o Disque Man das Antigas Não é videogame, mas ele mandou Hashtag mandando um salve Alô, Deirinho Alô, Deirinho, Alô, Deirinho Deirinho que curte aí, ó Um som das Antigas Som das Antigas Ó, Regialdo, olha o que que tem aqui, ó Ele que é do lado Só Melodias Ó, controle de Nintendo Wii Esse é de Nintendo Wii mesmo Ó, o pro controle do Wii, ó Emoções fortes, podemos sentir O que mais tem aqui, ó Mandou outra caixa Mano, a caixa ainda tá na metade, mano Cê é doido Não, a caixa não tem fundo, não Não tem fundo a caixa, não Tem um controle de... De Nintendo 64 USB também Esse aqui é USB Um show de bota Ó Que demais Cê é maluco Tem mais o que aqui, ó Ó Eita, Kuzuma Ó, aqui tem um Meguinha, pai Tem um Meguinha Alô, Tectoy Tem um Meguinha Funciona o... Mano, eu vou deixar o... Regialdo, eu vou deixar o melhor Pro final Pro final Pra você que tá me acompanhando Vem comigo com a câmera Pra você que tá me acompanhando Agora, vamos comigo pro outro lado Não dá Esse câmera meu tá atrasado Ó Olha que delícia Controle de Mega Drive USB Tem três aqui, pai, ó Ó, tem três Mega Drive Confia Super Nintendo Nintendo 64 GameCube Ó, três controle USB De Mega Drive Pai No comentário Tem mais o que aqui Já tô deixando os melhores Pro final, ó Não, a galera tá emocionada Tá doido pra dar um mergulho na caixa Bicho, ó Ó, aqui tem um bagulho de fita De Disky Man De gravador Né, coisa antiga isso aqui Não é de videogame Mas tem, tem, tem Ó, tem mais um monte aqui, ó Ele mandou também Isso aqui é aquelas fita take Né, você colocar a fita take Né, é... Pelo que eu tô vendo aqui Pra você colocar no computador Copiar, transformar em MP3 Fita take Eu acho que é isso, né Se não for, também é salsicha Digo, você está pensando Que é toca-fita Mas não é não Ó, tem um outro aqui também Não se engane, não se engane, gente Ó, ele mandou dois teclados pra gente Mandou dois teclados aqui, ó Emoções fortes, podemos sentir Quer mais? Colocar os teclados aqui Região, eu tô deixando o melhor final, Região Tô deixando o melhor final Ó, pega a visão Olha só esse aqui, ó Mais um com outro controle de Super Nintendo USB Mas não, pai Ah, não, esse aqui não é USB, não Esse é sem fio, pai, ó Ó, ó Que demais USB de Super Nintendo Que vai casar perfeitamente com qualquer coisa Região, pega a visão O que ele me mandou aqui, ó Foca aqui, ó Costa aqui, ó Ele colocou aquele USB Ele mandou pra mim, ó USB, né Pra controle de GameCube Já deu quantos minutos aí, Região? Final 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 Outro controle USB de Super Nintendo Mas não para de parecer controle USB Região, ele mandou aqui, ó Fone de ouvido Mandou aqui pra gente aqui Uns adaptadores USB De origem duvidosa De origem duvidosa Mandou um monte Ele mandou aqui umas películas de Nintendo DS Pra mim Mandou umas películas Esse item é meio difícil de vender hoje em dia, né, mano? E olha só Guardei três pro final, Regialdo Vou mostrar aqui, ó Esse TAPK3 Esse aqui ele mandou um console De origem duvidosa Da hora Valeu, Jota Deus abençoe aí, mano Mais uma vez aí E olha só Vou deixar aqui, ó Olha esse aqui, mano Esse é o outro Vou deixar esse aqui, ó O Pro Game Wireless Isso aqui é um Outro controle de Super Nintendo USB Mas não para de aparecer Super Nintendo aqui, ó Esse aqui é aqueles que tem o analógico Show de bola Esse aqui que tem os analógicos E pra finalizar Eu deixei essa cerejinha do bolo aqui, ó Que é o PSP Station White 3000 E olha que legal Esse aqui Ele vem com o logo do Mario Vem com o Crash A caixa, ela brilha Pega a visão da caixa, ó Pegou, pegou Caixa brilha Você é louco, ó Louco, louco demais Vai ser review de todos esses vídeos aqui, ó No canal do colecionador Claro Se você é novo Já peço pra você se inscrever aqui no canal Deixa o seu like Mas dá essa força pra gente, pai Porque aqui no canal do colecionador De tudo você tem um pouco Você encontra aqui, ó E é claro, né Eu não tô sozinho não, pai Alô, Reginaldo Agradecendo mais uma vez aí, Jota Brigadão Deus abençoe aí Obrigado aí pelo presente Quem quiser colaborar com o colecionador Mandar algum presente pra gente Vou deixando aqui a caixa postal do colecionador Tá na descrição A gente vai testar tudo Vai fazer review Alguns repetidos Eu vou colocar pra venda E agradeço demais aí o carinho De todas as pessoas que estão acompanhando o canal do colecionador Gente, obrigado Deus abençoe, né E emoções fortes podemos sentir aqui agora Rapaziada Eu esqueci de mostrar pra você Pra você que acompanhou até o final desse vídeo Põe uma linha secreta no comentário Essa é a palavra-chave Aqui, ó Tá uma mala lotada de videogame, pai Que demais Que demais Dá só uma abridinha assim, né Do lado dela Só pra... Olha, olha, olha Confia, pai Confia 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 E eu já vou mandando um salve Para todos os membros nível 1, 2 e 3 E os apoiadores com o Pix dessa semana Essa galera bonita aí Que tá sempre fortalecendo o canal Veja os últimos vídeos Os cards estão na tela Considere se inscrever E até mesmo compartilhar esse vídeo Para mais dessa alegria Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos